Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Alzira, o membro mais antigo da Quinta do Soalheiro. Estamos na nossa horta na Quinta de Foga, onde produzimos a cebola, a ervilha de partir, a couve, o repolho, os pimentos, os tomates, que depois isso faz tudo parte da nossa alimentação. Sabem como produzimos a nossa horta? Ou por sementes que lançámos à terra, que é o caso do feijão, da ervilha e da fava. Temos outras para o estaca, que é o caso do alecrim, da lúcia-lima e outras. Há mais qualidades de planta que se podem reproduzir para o estaca. Eu venho todos os dias à horta, porque normalmente uma horta precisa de sempre, tem de sempre alguma coisa para se fazer na horta. Tirar as ervas daninhas, colher as coisas para levar para casa para cozinhar, ver como é que as coisas correm, se está tudo a correr bem ou não. Mas quando eu não estou, está o nosso espantalho, como repararam que está aqui atrás, que também faz essa função, também vigia a horta, os passarinhos de todos os animais aqui que fazem parte da natureza. E se vocês quiserem também apreciar a nossa horta, é vir fazer uma visita. Eu gosto da horta, é um dos meus hobbies, a horta, mas também tenho outros hobbies. Siga o nosso canal, que qualquer dia vou lhe fazer uma surpresa com uma das coisas que eu também gosto muito de fazer, que é cozinhar. Tchau. Tchau.